As imagens registradas por câmeras de segurança mostram o carro dos Correios chegando ao local da entrega, que fica no setor centro-oeste. No canto do vídeo dá pra ver o dia e o horário. 21 de janeiro, um domingo, às 9h50 da manhã. O entregador que aparece de bermuda e camiseta assina o pacote, deixa a mercadoria nesse cantinho de uma loja e vai embora. À noite, uma mulher passa com duas crianças. Ela vai e volta e vê o pacote. Quando pega, abre a embalagem, mostra para as crianças e leva embora. Repare que a mulher usa tornozeleira eletrônica. O dono do pacote é o Clayton, que tá achando tudo muito estranho. A gente não espera que isso nunca aconteça, né? Porque num domingo, às 9h30, e aí chegar aqui e jogar uma mercadoria da gente assim, dessa forma, é uma coisa assim inusitada. Esse espaço aqui costuma ficar com o portão trancado. Aqui tem uma fechadura, aqui tem outra, pra proteger o hidrômetro, o medidor de energia elétrica, uma torneira que tem ali, justamente pra que pessoas estranhas não entrem aqui, né? O entregador dos correios jogou o pacote ali dentro. Aqui, o pessoal tinha até descartado esse cabo de rodo que tava quebrado. Foi justamente isso que a mulher usou pra puxar a encomenda que tava lá no fundo. Ela abre o pacote e vai embora. Ela passou, olhou, fez que ia, voltou, né, novamente, e foi com o pau e pegou a mercadoria, né? Eram as 8h30 da noite já. Inclusive, essa mercadoria ficou aqui o dia inteiro exposta, né? Na segunda-feira, eu recebi a notificação que tinha entrega a mercadoria. Aí eu vim aqui na loja, conversei com o meu gerente, perguntei se ele tinha recebido a mercadoria e não tinha recebido nada. Então, eu fui olhar as câmeras pra ver o que tinha acontecido. Aí deparei com as imagens. E aí? Aí foi um choque, né? Clayton conseguiu essa foto feita pelo próprio entregador, que mostra o pacote com uma assinatura que não é a dele. Dentro da embalagem, havia uma máscara de mergulho que ele comprou pra usar numa viagem para a praia. Uma coisa, inclusive, que a pessoa também nem vai usar, né? Comprei e não foi pra cá, foi pra ir pra Salvador. É uma coisa, assim, que choquei. Quando você fez o pedido ali pelo site, diziam que era rastreável? Quais eram essas condições de entrega? Sim, a mercadoria, inclusive, era rastreada, tinha que ter colhido a minha assinatura. Porém, o próprio carteiro assinou na encomenda e jogou aqui no portãozinho, como se nada estivesse acontecendo. Clayton nem quer mais a devolução da encomenda, mas espera que com a divulgação das imagens, isso não aconteça com outras pessoas. Espero que os correios tomem a providência, corre atrás pra ver o que pode ser feito. Isso não pode acontecer, né? São três tentativas, né? E eles falaram pra mim, já na primeira vez que eu fui lá, já falaram pra mim procurar minhas providências. Me deram um número, porém esse número não atende, chama, chama, cai, não atende. Tchau. Tchau. Tchau.